Aqui existe uma relação de convivência entre zebras e girafas. Eu acho que isso acontece porque uma espécie escuta melhor, a outra enxerga melhor e aí umas protegem as outras. Deixa eu avisar que agora é meio-dia, elas ficam nas clareiras, não se embrenham nos arbustos, ficam nessas partes. São animais que se camuflam entre o grupo. Se eu fosse um leão e olhasse, eu veria vários, mas não veria um em especial. Porque essas listras deixam os leões meio...